A ilha de paz, entendeu? Mas se tentar, o amor já foi dado, ele fica Ao respeito, mané O som recoa, se tenta na Argentina, bala voa Eu tô de boa, forte mano, dança estilo Aluno dos professores, com humildade, lealdade, agenda, pureza O lema um pelo outro, a ilha tá na paz, é a tropa do mano, se liga aí Os parelhas no céu, eles fizeram seu papel, peço que Deus proteja todos os amigos da boca O Guará, a bala voa, pois é, pois é, pois é Eu vou falar assim, daqui a pouco os parelhas vão sair Liberdade é trem, a cá tem parafal, corte rajada e o gentriz do marreco é barulhento Eu vou falar assim, daqui a pouco os parelhas vão sair Liberdade é trem, a cá tem parafal, corte rajada e o gentriz do marreco é barulhento O som recoa, se tenta na Argentina, bala voa Eu tô de boa, forte mano, dança estilo Aluno dos professores, com humildade, lealdade, agenda, pureza O lema um pelo outro, a ilha tá na paz, é a tropa do mano, se liga aí Os parelhas no céu, eles fizeram seu papel, peço que Deus proteja todos os amigos da boca Eu vou falar assim, daqui a pouco os parelhas vão sair Liberdade é trem, a cá tem parafal, corte rajada e o gentriz do marreco é barulhento Eu vou falar assim, daqui a pouco os parelhas vão sair Liberdade é trem, a cá tem parafal, corte rajada e o gentriz do marreco é barulhento Corte rajada e o gentriz do marreco é barulhento